A outra é que também não se iluda, e aí o povo brasileiro não se iluda, com esses falsos democratas. O voto de Jair Messias Bolsonaro no impeachment da Dilma, ele falou o seguinte, isso aqui aspas, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o cara que torturou Dilma Rousseff, foi isso que ele falou na tribuna, no plenário. Quantas crianças foram, crianças, torturadas na época da ditadura militar, que agora eles colocam ali, como se as crianças fossem deles, a defesa intransigente. Cale a boca, torturaram, é isso mesmo, presidente, não é possível, cale a boca que eu estou falando, é isso mesmo. Presidente, eu não vou aceitar, eu não tinha nada a ver com a história aqui, ainda manda eu calar a boca, por favor, lave a sua primeiro, pelo amor de Deus, seja educado. Eu não falei se for você, eu não falei se for você, eu quero calhar a boca quem está falando, eu não falei com você. Você olhou para mim e falou para mim, você está achando que eu sou o quê? Conclua, deputado, por favor. Eu sou bonito, eu sei, mano, não precisa fazer esse tipo de comentário assim. Eu nem te vendo, estou falando com quem está me interrompendo, o senhor Bossa Excelência podia... Por favor, deputado, conclua, conclua, deputado, por favor. Eu lhe dou mais um minuto, deputado, pois não. Eu não interrompo, eu escutei a todos que falaram a bobagem que quiseram.